E a Polícia Civil começou a ouvir hoje as testemunhas da queda do ponto de ônibus que matou um jovem de 27 anos em Aparecida de Goiânia. Para o delegado que investiga o caso, há indícios de que a vítima tenha se pendurado na cobertura. Ainda assim, isso não anula a responsabilidade do poder público. As testemunhas são colegas de trabalho que estavam com o Wellington no momento do acidente. Elas chegaram na delegacia por volta das 9 horas da manhã. Antônio conhecia o auxiliar de eletricista desde criança. O rapaz tinha começado a trabalhar com a equipe há apenas uma semana. Uma nova imagem divulgada mostra que o Wellington teria encostado na parte de cima do ponto de ônibus feito de concreto armado, segundo antes dele cair. Não poderia ter caído. Aquele ponto, pelo que eu sei, é duas toneladas. Duas toneladas não é para ele ficar, vamos dizer assim, gangorrando. Então não era para ter caído. Alan, por pouco, também não foi atingido. É ele quem aparece embaixo do ponto quando o abrigo começa a cair. Quando ele gritou, aí eu olhei, aí eu baixei a cabeça e saí. Aí quando eu vi que estava caindo de novo, eu fui tentar voltar para segurar, mas... Foi a hora que você machucou? Foi. Se não fosse o alerta do Wellington, você poderia ter sido uma vítima também. Pegado pelo meio, né? Eu estava de costas. O delegado informou que ainda vai intimar a dona da barraca de lanches que funciona ao lado do ponto de ônibus que caiu. Os amigos tinham parado para tomar café da manhã no lugar. Representantes da Defesa Civil, da Prefeitura e da CMTC também devem ser ouvidos nos próximos dias. A polícia quer saber de quem há responsabilidade pela manutenção ou retirada dos abrigos em Aparecida de Goiânia. O ponto de ônibus, ele caiu de duas causas. Se ficar demonstrado que o rapaz se pendurou. Da estrutura ruim, precária e do peso que provavelmente ele deve ter feito. Pode atenuar a pena, então? Sim. Um documento elaborado pela Defesa Civil e enviado à Prefeitura de Aparecida no ano passado aponta inúmeros problemas em pontos e paradas de ônibus da cidade. Esse trecho destaca que a estrutura de concreto armado possui peso elevado e que, aliado à falta de manutenção e às interpéries da via, colocam o usuário do transporte coletivo em risco. Nesse outro trecho do documento, diz que durante vistoria encontrou-se inúmeros abrigos de concreto que caíram. Tem que morrer um para eles tomarem providência. Tem que um pagar por muitos. Porque se eles tivessem competência, eles estavam olhando, estavam fiscalizando.